Música E qual era a orientação? Ele estava falando aqui pra gente há pouco, Lourenço. Qual é a orientação que o senhor passava para o time quando ia jogar contra o Bangu? Jogar contra o Garrincha. Oh, perdão! Jogar contra o Garrincha. É não bater nele, jogar com ele limpo. Porque se batesse nele, estava ferrado. Ele ia fazer e ia acontecer em cima do camarada. Ele ficava nervoso, é? Partia pra cima, né? Aí ia pra cima. Aí fazia boca abacudida e pronto. Música A pelada como ela é, está aqui hoje, o Virajara Mota, que foi um dos maiores goleiros de todos os tempos. Consagrado no Botafogo. Bangu, né? Bangu, Botafogo e Flamengo. E Flamengo, né? E teve algumas passagens que ficaram marcadas aí na história. E uma delas foi com uma briga generalizada. Acho que a briga mais famosa que o Maracanã já teve, né? O amigo Pernambuquinho, né? Não tenho dúvida não. O negócio foi o seguinte. O amigo tinha sido expulso, né? Do lado da comadeira. Quando ele entrou no clube do Planel, o senhor Flávio Estuário de Moura, que era dirigente do Planel, falou pra ele, vai lá e tira o Virajara. Aí ele voltou pra campo e veio me tirar. Falou, ó, mas eu vou me pegar com você. Caiu o Ari Clemente lá do meu lado, que é lateral esquerdo nosso. Falou, não, tu vai pegar com ele lá, vai pegar comigo mesmo. Aí partiu em cima dele, bateu muito mesmo. Porque o Ari Clemente era um cara forte agora. E ali começou a briga de todo mundo, né? Começou a brigar do Flamengo. E foi expulso, cinco do Flamengo e quatro do Bangu. O Flamengo, com seis jogadores, não tinha condição de jogo, dentro da lei. E o Bangu, com sete tias. O Bangu tava ganhando três a zero e foi considerado já o campeão. Caramba aí. E a história do, também que é outra polêmica aqui, que é a história do empurrão, do Marco Antônio. Teve empurrão ou não teve empurrão? O Marco Antônio, inclusive, nós fizemos uma reportagem no Maracanã. Eu, ele e o rapaz da Globo, vários lugares. Vamos fazer uma reportagem. Então ele falava pra mim, vira, eu te empurrei. Mas pra eles eu vou dizer que não empurrei. Não vai ficar mal pra mim. Aí eu falava, calma aí, então ele me disse que empurrei. Eu falei, nada não, os caras brinquedos, viu? Vamos falar uma coisa dessas. Mas aí, escondido já, sem ninguém. Vem porrozinho assim. Lá pra zona. Agora, fala pra mim, assim, de alguns goleiros que você viu jogando, que marcaram a sua história. O Manga foi um dele? O Manga foi um? O Manga foi um grande goleiro. É o Taparel também. Taparel, né? Muito grande goleiro. Tinha o Gilmar, na época do Gilmar. O Manga já, no 66 na Seleção, já não tá bem pra isso. Mas antes ele foi muito bem na Seleção. O Valdir também foi um grande goleiro também. E hoje nós estamos bem feridos de goleiros. Hoje nós temos mais uns cinco, seis goleiros aí que podem perfeitamente ser caminho dos filhos. Poxa, muito legal ver falar com você aqui. É um prazer ter você aqui. E a gente queria que você voltasse aqui do Bar da Eva toda semana. Eu, inclusive, se você me permitisse, eu queria dar um detalhe de um problema minha. A FUGAP. Eu fui presidente da FUGAP durante dez anos. Ah, é verdade, é? Inclusive eu fiz o jogo de despedida do Garrincha. O jogo da gratidão, quem fez fui eu. E a FUGAP, ela tá parada porque o Maracanã tá fechado. Mas a FUGAP é através de um decreto meio. E eu queria ver, eu queria saber, eu queria até falar com o governador. Pra saber como vai ficar a entidade. Porque ela ajuda muitos jogadores que estão na situação difícil. Ela ajuda muito. E como é que vai ficar essa situação. Legal, a gente vai correr atrás disso pra saber. Obrigado. Obrigado a você. A equipe da Pelada é como ela é. Tá aqui hoje com o Gerson Soares, que lançou o livro de pernas para lá. Contando algumas histórias curiosas, né? Do Garrincha e a enteada do Garrincha. E aí eu queria que você desse aí um resumo daí. As duas mais, assim, que você elege como as duas mais curiosas. É, na realidade... É de piso, né? É, todas as provis são fantásticas. Porque trata-se de um gênio convivendo com os filhos. E aquela coisa altruísta dele. Aquela coisa... Sem um informe de jogador. Sem um João pra ele marcar. Pra marcar. Mas duas histórias eu separo. Uma é do... Um trem caipira. Que é muito emocionante. Que é... Quando ele foi comigo a Pau Grande. Que ele veio lá visitar os amigos. E na volta... Nós ficamos parados numa cancela. Porque vinha um trem. Trazeram os trabalhadores lá pro Pau Grande. E aí o trem parou quando viu Garrincha. E depois... Da janela, centenas de pessoas acenando pra ele. Uma coisa emocionante. Ali foi muito emocionante mesmo. Que é aquela coisa real. Ele falou assim, Juca. Era ele, né? Ele chamava de Juca. Esse povo me ama mesmo. Isso que a gente falou. E os caras acenando pra ele assim. Com lenço. Uma coisa muito legal. Muito bacana aí. A outra. Essa é mais hilária. Tinha tido uma festa lá na casa. E no dia seguinte todo mundo dormiu na casa. Tinha mais de 20 pessoas dormindo na casa. E ele tava chato. Chateado com isso. Que num dos quartos tinham 9 pessoas dormindo. Um em cima do outro. Aí ele falou assim. Pau Juca. São 11 horas da manhã. Todo mundo dormindo lá. E aí o que que ele fez? Ele falou assim. Vamos na feira. Ele foi na feira comigo. Comprou duas pecas de caranguejos vivo. Olha só. Ele soltou no quarto. Os caranguejos rapaz. Daqui. Vamos sair correndo daqui. Daqui a pouco os caranguejos começam a subir pelas pessoas. Parecia um terremoto. Pessoas berrando e pulando na janela. Porque ninguém entendeu que os caranguejos subiram. E aí você diz. Juca. Vamos sair daqui rápido. Ele vai pegar. Muito obrigado. Só você fazer um quarto desse. Só pôs caranguejos no quarto. Ah. Aquela só dorme demais. É só ele fazer. E agora. Como é que você vê hoje. Você tendo né. Filho de quem é. O futebol hoje. A seleção brasileira. Como é que você tá vendo? Acha que é o Maracanã do jeito que tava. Você acha que isso faz parte mesmo da evolução. É. Bom. Não tem como você atravar a evolução. Mas eu sou só agruzista. Eu acho que o Maracanã é o meu Maracanã. Da década de 60, 70. Aquele Maracanã mais pouco. O Maracanã hoje tá muito elitizado. Mas como seleção. Vou falar como torcedor. Torço pra seleção. Volte a ganhar um título. Como brasileiro. E como filho de um ícone da seleção brasileira. O Garrincha. Sempre que a seleção vença. E sempre. Volte a ser a seleção melhor do mundo. E é. É. Será sempre a melhor do mundo. Mas eu tô considerando uma expectativa muito grande. Torcendo né. Que realmente. Ela. Consiga voltar a ser a número 1 do Globo. Legal. Obrigado então. A pelada como ela é. Todo sábado no Globo.